No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar, seguir a dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no russo que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando borrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mandem embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava ou cadava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh! A CIDADE NO BRASIL